Bom, a gente já falou de como é que a gente faz para decorar as notas Mas vamos fazer um negócio um pouco mais completo aqui E vou explicar certinho como é que a gente divide o instrumento em si Agora pensando em violão e guitarra também Porque a gente pode pensar no contrabaixo, violão, guitarra, ukulele, enfim Mas vamos pensar os instrumentos mais comuns Então eu vou deixar aqui três Guitarra e violão e depois contrabaixo Que são as coisas que a gente mais estuda aqui Então tá, falando de guitarra e violão Aliás, perdão, tem um quarto aqui que é a viola Mas a viola não vai cair nesse contexto aqui Nesse globo aqui Então vamos deixar lá fora Porque ela tem um outro tipo de afinação Então essa aula vai ser sobre o quê? Sobre as peculiaridades, as particularidades dos instrumentos E notas musicais nele Ou seja, como decorar as notas Também vamos entender um pouco dos braços Isso é uma coisa só para detalhar mais Dá para passar isso logo que a gente aprende Começa, logo que a gente compra o instrumento Mas eu optei por passar agora Vamos lá Eu tenho duas partes Vamos começar, violão e guitarra Eu tenho duas partes Divido o braço Pensando horizontalmente Eu posso dividir o braço em duas partes Primeiro São as três últimas cordas Que nós chamamos de bordões As três mais graves E depois, eu divido aqui As três primas Você sabia dessa? Então de novo As três mais agudas são as três primas As três primas vêm do quê? Primeiras E por fim, as três últimas aqui As três bordões Como que era dividido então? Antigamente, né? Hoje em dia já tem uma variação Mas a gente deixava o indicador médio anular Nas três primas Sempre, tá? Ou seja O anelar ficava no mínimo Na mínima No mizinho, perdão Ah, eu falando isso Vou só dar um jeito aqui Nessa iluminação que está muito forte Anelar ficava no mizinho Dedo médio ficava na si Dedo indicador na sol E o polegar caminhava entre elas, né? Era essa a ideia Básica da história Voltar de férias é duro, viu, Felipe? Então eu não toquei nada nas férias, tá? Tem que começar tudo de novo Eu paro por um tempo Eu fico parado mesmo Não encosto no instrumento, cara Então daqui a pouco volta a calo Eu tenho show 13, 14 Eu não sei o que eu vou fazer Tem que voltar a estudar Difícil, rapaz Então vai Então eu tenho as primas E os bordões Beleza? Fechou por aí, né? Isso no violão e na guitarra No contrabaixo Eu não uso as duas As duas primeiras aqui Não existem Começa a partir do sol E eu não divido ele Em duas partes Então tá aí Deu pra entender O violão e na guitarra Deu em duas partes Por conta dos dedilhados, portanto Certo? Então eu posso falar pra você Começa a partir dos bordões Aí você fala qual? A ré Ou qual? A lá Qual? A mi? Entendeu? Você fala Eu coloco pra você Coloco o indicador médio anular Nas primas Eu não preciso ficar falando O nome das notas Você já sabe Que tem que colocar na sequência Sol, si e ré Fechou? Então eu dividi o violão Em duas partes Tá? Agora o que a gente faz? Depois que eu dividi Eu tenho que saber Qual que é a afinação Que o meu instrumento comporta Existem vários tipos de afinação Você que toca viola Sabe muito bem Na viola Quais são as afinações? Pode falar Mesmo que vá pro YouTube Não precisa ter vergonha Quais são as afinações Que você usa na viola? Ré Mi E rio abaixo É Você sabe falar Qual que é a afinação De rio abaixo? Vamos deixar ela de fora Deixa ela de fora então Vamos pegar as básicas Qual que você conhece? Ré Ré Nós chamamos a viola De cebolão em ré Cebolão em mi Mas nada mais é Do que uma afinação em ré O que que isso significa? Você sabe explicar? Não Muito simples Quando você tá tocando O instrumento Soca as cordas soltas Ele vai gerar O som de um mi Ou o som de um ré Tem essa afinação aqui? Tem Afinação em sol Em ré Em mi É mais pra uma outra área Que é uma área que eu gosto Pro blues, por exemplo O blues eu afino Em sol Eu posso afinar o instrumento Em sol Vou até dar o exemplo aqui Então a gente faz uma aula Bem longa Tá? Não tem problema não Tá Aqui ó Mizinho aqui Eu já passei várias vezes No meu canal isso aí Já ensinei muito aluno Mas tudo bem Vamos fazer rapidinho Pra gente intitular aqui O Mizinho eu desço pro ré O si eu deixo normal Se você quiser testar em casa Tá? Depois não tem problema Conhecimento nunca é demais A terceira que é o sol Eu deixo em sol mesmo A quarta que é o ré Eu deixo em ré A quinta que é o lá Eu volto pra sol Desço, né? E a última que é o Mizão Eu desço pra ré Essa é mais simples Por enquanto No violão Essa é a afinação em sol Pode ser um sol maior Dó maior Volto no sol Ré Dó E o sol mesmo O que é? Faz um sol aí Viu? Pra que serve? Essa é uma afinação Cora Aberta Aberta Aí quando eu volto A afinação normal Que a gente acabou Que a gente já conhece Que é o quê? Mi Sexta corda Vamos falar tudo Muito bonitinho Formalmente Sexta corda Mi Quinta corda Lá Quarta corda Ré Terceira corda Sol Segunda corda Si Primeira corda Mi Tá Aí eu tenho Afinação Standard Ou Do português Padrão O que é Standard, né? Pode decorar Standard Se um dia você precisar Standard É uma afinação Padrão também Só que pensando No inglês Certo? Então tem dois tipos Repetindo Afinações Abertas E afinações Standard Afinação Standard Standard É essa mais conhecida Que a gente tem aqui Mas é no ocidente, tá? No oriente vai ter mais coisa Muito bom Para a viola Funciona um pouco diferente A gente fala um dia qualquer Só disso Tem bastante tempo Para isso Muito bem Agora a gente vai entender A partir da afinação Quais são as notas Que vem A partir das cordas Então eu tenho que A gente já falou Até que casa Que a gente estudou No vídeo Foi até cinco Ou até Até sete Só que só no contrabaixo Sim Agora a gente vai pensar No violão Ou guitarra Serve para o contrabaixo também Mas o violão e guitarra Eu vou dividir a aula de hoje E a aula de sexta Né? A próxima aula Em duas partes No instrumento Para que a gente faça As duas partes Do instrumento E termine tudo Tá bom? Então aqui a gente já aprendeu Sobre o braço Agora a gente vai aprender Como é que a gente fala as notas Eu geralmente divido o que? Em três partes Parte um De zero Zero é solta Corta solta Zero a cinco Pois de cinco A dez Ou de cinco A oito Por exemplo E finalizo De oito a doze Mas nesse caso Eu vou tentar ser mais específico Eu vou Dar zero A cinco E dar cinco A doze Dividir duas partes Acabou Fechou até cinco Para nós então Vamos parar aqui Hoje Começando pela zero A sexta É um mi Você que já está A meia por cima Vamos só pegar as notas Esqueci de falar A gente vai pegar Só as notas naturais Existem outras notas Que nós chamamos De acidentadas Você sabe disso? Não Vamos Aí é Boa saber O que são notas naturais E o que são acidentadas? Fê Notas naturais São as notas Simples Por exemplo Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si São sete As acidentadas São as cinco Que ficam entre essas Por exemplo Dó sustenido Ou ré bemol Sabe Pato sustenido Sol sustenido Etc Tudo bem? Essas a gente vai deixar fora E deixa para uma terceira aula Então vamos tentar fazer em três partes Vai Tá bom? Geralmente a gente vai começar a aprender Sobre o braço do instrumento A gente divide O braço Em algum shape Shape é desenho E só toca as naturais Então a gente vai começar Você vai falar para mim Do misão Quais são as notas Que você sabe aí no vídeo Do misão? É, misão Depois eu realço aqui Dá lá Mi Lá Sol Lá Tem uma travadinha aqui Mas tudo bem Pode continuar? O que você vai falar? Você vai falar no vídeo Quais são as casas Quais são as notas Entendeu? Só que é que tá Esse vídeo vai sempre para o YouTube Inclusive para você Como é que você vai adivinhar Quais notas são? Fala o nome da casa Por exemplo Tá Solto é Mi Primeira casa do misão presa É um Fá Terceira casa do misão presa É o quê? Sol Quinta casa presa Do misão Lá Beleza Vamos para a corda de baixo Corda de baixo Que corda que é, Fê? É... Lá Lá Qual que é a nota natural Mais próxima Depois do Lá Solto? Se a... Segunda... Segunda casa Da corda Lá Pode dar aula agora Vai até onde você souber Vai Sim A quarta casa Da corda Lá É um... Carma, aí deu branca Quer que eu ajude? Eu ajudo É Si Não é a quarta não É a terceira Terceira É o Dó Si não temos sustenido Lembra? Entendi Certo Lá Si Dó Aí vem aqui na 5 Isso Ré Para na quinta Na quinta Para na quinta hoje Lembra? Então de novo Repete a corda Lá Para ficar bem claro Lá Si Si é onde? Não Si na segunda Na segunda casa Da corda Lá Do Na terceira casa Da corda Lá Ré Na quinta casa Da corda Lá Maravilha 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 Assim você já está aprendendo Como é que ensina alguém Um dia também Se um dia precisar Se um dia você resolver ser professor Corda Ré Quarta corda Cora Ré Uhum Segunda casa Da corda Ré Mi Aí a segunda Aqui é Fá A terceira Fá Aí a quinta casa É Sol Acabou Acabou Repete com calma agora E repete bem formal Que nem eu falo Para você Vai De novo Corda Ré Solta Corda Ré Solta Segunda Casa da corda Ré É Mi Terceira Casa Da Corda Ré É Fá Aí a quinta Casa É Sol Próxima E última Para você Depois eu dou sequência Corda Qual que é É Sol Tá Corda Sol Sol A segunda A segunda Casa É Lá A terceira É Si Não Não A terceira A quarta A quarta É Si E a quinta É Dó Repete Para quem estiver Assistindo isso aqui Para ter certeza É do Sol Sol Solto Lá Na segunda Casa Si Na quarta Casa E Dó Na quinta Casa Na quinta Casa Maravilha Recapitula lá De lá em cima Lá do Misão Até onde você chegou aí Com mais clareza Agora Para que não dê problema Vai lá Mi Solto Primeira Casa Fá Terceira Casa Sol E quinta Casa Si Si Não Lá Aí a segunda Corda É Lá É Lá A segunda Casa Si A terceira Casa Dó E a quinta Casa Quinta Casa Ré Corda Lá Não Corda Ré Agora É corda Ré Segunda Casa Mi Terceira Casa Fá E quinta Casa Sol Daí Corda Sol Sol Lá Na terceira Na segunda Casa Si Na quarta E na quinta Dó Maravilha Você vê Você falando Você solfejando O que você está fazendo Solfejar na verdade seria cantar Você só está falando mesmo Tá Bom saber também Solfeja quando você Canta Canta a nota Isso Você vai ter mais facilidade De decorar Numa passada Estamos aqui a vinte minutos Apenas Você deve estar aqui Falando há uns dez Você já decorou Metade do braço Então o pessoal fala Difícil decorar Professor Não Não é Você tem que ter um conceito mínimo Básico Que é o que Saber quais são as notas naturais E as notas acidentadas Agora você já sabe Né Naturais são sete Acidentadas são cinco Naturais são Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si E as acidentadas São as que ficam No intervalo delas Por exemplo De dó até ré Eu tenho o que Ré sustenido Tá Né Isso aí Não seria dó bemol Porque não existe E assim sucessivamente Do ré até o mi Eu tenho ré sustenido Do mi até o fá Não existe Do fá até o sol Fá sustenido Do sol até o lá Não é tom E o semitom Isso aí já é mais ou menos Outra história Mas seriam É que assim Você tem algumas notas Que não possuem o sustenido Por exemplo O mi e o si Então por isso que a gente fala Tenho sete notas naturais E cinco acidentadas Vamos começar a colocar De forma bem simples Na próxima aula Eu tento deixar até uma Um Uma imagem Mostrando Aí fica mais fácil Por quê? Porque eu tenho As notas acidentadas Tá Subindo Subindo E descendo Isso a gente vai ter que falar Com bastante calma Bastante cautela Vamos fazer o resto aqui A segunda corda Do meu violão É um si Depois do si Na primeira casa Aqui ó Que nota que seria? Você sabe falar Fê? Dó Dó Depois eu venho aqui Dó Aqui seria Um dó sustenido Então eu tenho aqui ó Casa três Que nota é? Ré Beleza Eu só posso As naturais Depois do ré Vem o que aqui? Mi Na quinta casa Porque se fosse na quarta Seria ré sustenido Certo? Sustenido Então aqui ficou Si Dó Ré Mi Si solto Dó Casa um Ré Casa três Mi Casa cinco Se conseguir Utilizar a mesma Postura da minha mão Melhor Tá? Se não conseguir Por enquanto Não tem problema Eu já utilizo Isso aqui Para estudar E por último Eu vou repetir Igual a segunda corda Então eu tenho Mi Fá Sol Lá Zero Três Não Zero Um Três Cinco Como ficou O nosso desenho De estudo De shapes? Claro que eu vou ter Que falar nota a nota Mas eu vou falar Aqui para você Bem rápido Dó Mi Fá Sol Lá Lá Si Dó Ré Ré Mi Fá Sol Lá Sol Lá Si Dó Si Dó Ré Mi Mi Fá Sol Lá O que eu estou fazendo aqui? Eu estou estudando A abertura da minha mão Estou fazendo vários exercícios Treinando minha palheta Não é o seu caso aí Por enquanto Se for o baixista É o psicato Se for o violeiro Pode ser a dedeira Enfim Pode ser o dedilhado Para o violão Não tem problema Mas eu vou tentando Visualizar a nota Enquanto falo ela Mi Fá Sol Lá Lá Si Dó Ré Ré Mi Fá Sol Sol Lá Si Dó Si Dó Ré Mi Mi Fá Sol Lá Certo E aí a gente matou até o meio do braço E teve um pouco mais de teoria também Certo Vou desligar essa gravação Ela vai apitando Certo